O brasileirão terminou com o Corinthians isolado na liderança e invicto. Numa fábrica, a margem de erro tem de ser mínima. Funcionário, máquina, tudo ajustado para cada produto sair igual. No futebol, existem mais variáveis do que no ambiente de fábrica. Mas tem um time nesse campeonato brasileiro que vem trabalhando com essa mesma lógica. É praticamente uma linha de produção. O Corinthians e suas engrenagens. O Corinthians tem um jeito de jogar definido. Todo mundo sabe exatamente qual espaço ocupar dentro de campo. Mudam-se as peças, mas não a forma do time atuar. A base do time muda pouco. Mas só três jogadores foram titulares nos 19 jogos até aqui. O goleiro Cássio, o meio campo Michael e Jô. Aliás, o artilheiro do campeonato com 11 gols. E assim o Corinthians chegou a incríveis 47 pontos em 57 disputados. 82,5% de aproveitamento. É o primeiro a terminar um turno inteiro do Brasileirão sem perder. Melhor defesa, maior número de vitórias. E apesar da marcação forte, é também a equipe mais disciplinada do campeonato. A que menos recebe cartões amarelos. Contra o Sport, na última rodada, conseguiu fazer mais gols do que faltas. Para resumir, é a melhor campanha da história, desde que o Brasileirão passou a ser disputado por 20 clubes. Todo mundo trabalhando da mesma forma, sabendo, entendendo muito bem o que o cara passa para a gente. Todo mundo querendo exercer a sua função. É por isso que a gente está dessa forma. Todo mundo sabe muito bem o que faz dentro de campo. E está rendendo frutos perfeitos para a gente. É a máquina do Brasileirão 2017. O produto, às vezes, pode parecer quadrado, até meio amarrado. Mas para esse Corinthians, até o fim do campeonato, quanto mais previsível, melhor.